Toda grande caminhada começa com um primeiro passo. E é andando pelas ruas de Porto Alegre que eu posso olhar para trás e ter orgulho da trajetória que nós, sim nós, construímos juntos. Em 2016 eu decidi entrar para a política porque eu não me sentia representado pela Câmara de Vereadores. Eu estava na minha empresa, tinha minha vida particular, fiz minha pós-graduação no exterior e tinha participado das manifestações pelo impeachment em 2015. E eu sentia que se a gente não tivesse uma voz dentro da Câmara para manifestar aquilo que as ruas gritavam, as coisas não iam mudar por lá. Eu assumi o compromisso de dar o exemplo de que era possível fazer diferente. E para isso, várias pessoas que, assim como eu, não se sentiam representadas pelos políticos e partidos até então existentes, me ajudaram a chegar lá e fazer a quinta maior votação para a Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Algo que eu mesmo fiquei surpreso pela força da necessidade de mudança que essa cidade tem. Ao longo de três anos e meio de mandato, eu busquei provar que era possível fazer política de maneira independente, séria e comprometida. Seja sendo o mais econômico da Câmara, seja indo até mesmo na Justiça contra o aumento de impostos. E eu acredito que Porto Alegre precisa continuar mudando. Hoje eu sou um dentre 36 vereadores. Muitas batalhas eu perdi, muitas outras eu pretendo ganhar. E temos muitas batalhas pela frente. As vozes que eu represento são as vozes de quem estava silenciado, de quem não tinha um representante para dizer aquilo que precisava ser dito. Seja por conta da inexplicável burocracia imposta ao empreendedor, seja por conta do cidadão que não consegue acessar serviço público porque não conhece o político A ou B para lhe fazer um favor. A minha missão ao me candidatar para a reeleição de vereador é que esse movimento, que começou em 2016, agora me permita voltar ainda mais forte e com uma agenda de prosperidade para a cidade, independente do prefeito eleito. Que essa força de pessoas que hoje estão despertando para a importância de se engajar na política se torne um movimento que faça com que nenhum político eleito nessa cidade possa ignorar essa pauta. Uma pauta que não tolera mais aumento de impostos, que não aguenta mais burocracia, que é contra privilégios e que quer as contas em dia para colocar em dia o atendimento ao cidadão. E é por isso que eu estou na política. Se nós não tivermos pessoas competentes na política, é melhor largar tudo e ir embora. E eu não estou disposto a ir embora. Eu estou disposto a seguir caminhando. E para isso, eu preciso do teu voto, Felipe Camosato, 30500, e me ajude a dar o próximo passo.